Olá pessoal, 20 horas e 50 minutos, 17 de julho. Estou aqui para informar para vocês que hoje nós estivemos com o procurador do Ministério do Trabalho, Dr. Rodrigo Carelli. Estiveram nessa reunião Marcos Bezerra, representando a federação, Jardel, presidente do sindicato, Ildo Braga, Ricardo Barros, Ricardo da Playtax, além de Daniel Tavares, nosso companheiro lá de São Paulo, Edmilson Sarlo, o americano, além do Antônio Oliveiro, do Cimeata Erja. Não deveria estar passando essas informações, a reunião foi muito boa. É uma reunião de estratégia onde nós estamos buscando aliados para defender você, porque nós estamos trabalhando numa regulamentação restritiva, onde vai devolver a tua capacidade de levar o pão de cada dia. Nós estamos informando isso aqui devido às fofocas do dia inteiro. Nós não estávamos em nenhuma reunião com aplicativos. Nós estamos construindo uma solução. Então chega de blá 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 de WhatsApp. Aqui são entidades formadas que botam a cara, te defendem. E elas não somem, tem sede e simplesmente não ficam com raivinho, depois vai lá e deleta. Nós estamos aqui para te defender. Peço teu apoio, compartilhe esse vídeo, leve essa mensagem. Há esperança, viva o táxi, nós vamos superar, nós vamos virar essa história. Aqui é André Oliveira, André do Táxi. Um abraço a todos, muita paz, tchau, tchau. E aí